Oi moçada, estamos aqui de volta para mais uma receita. Vamos dar uma escapadinha da nossa série receitas fáceis e baratas com carne moída. Vamos fazer um doce porque também muitas pessoas, muitos seguidores me pediram uma receita de doce que também fosse bem fácil de fazer e barata. Essa aqui que nós vamos fazer é a caçarola italiana. Muitos de vocês devem conhecer, talvez não, os mais velhos com certeza absoluta, porque todas as avós italianas faziam a caçarola italiana. Faziam de uma forma retangular, um pudim enorme. Sim, é um pudim. Não, não sei, é um bolo. É um bolo, é um pudim, ele fica macio, gostoso, faz no litificador super fácil de fazer. Vamos lá? Vamos ver então os ingredientes? Gente, nós vamos precisar de três ovos. Vou colocar primeiro os líquidos, tá? Três ovos, duas xícaras e um quarto de leite. Cinquenta gramas de manteiga sem sal. Cinquenta gramas de coco ralado, desses de saquinho. Cinquenta gramas de queijo parmesão ralado, pode ser desses de saquinho também. A gente vai olhando que fácil, tudo junto. Agora nós vamos colocar uma xícara e meia de açúcar. Essa receita a gente vai deixar aqui pra você, aqui no YouTube, lá no meu site, maluvisita.com. A gente sempre tem as receitas lá também. Bom, o açúcar. Agora nós vamos para uma xícara de farinha de trigo, sem fermento. E vamos levar então para bater uns bons três ou quatro minutos, tá bom? E aí moçada, já batemos bastante a nossa massa. Enquanto ela tava batendo, já untamos uma forma com manteiga e farinha. Claro que pode ser margarina, você pode substituir com uma... Claro, não vai ficar a mesma coisa, porque a manteiga é sempre mais gostosa. Mas se você quiser, pode substituir sim. Agora nós vamos acrescentar uma colher bem cheia de fermento. E ó, vocês observaram que eu tô fazendo numa redonda, né? E no começo eu falei que as vós faziam na forma retangular grande. Uma receita enorme. Eu cortei bem a receita e vou usar a forma redonda porque eu acho mais bonita. Tá bom? Gente, o forno já está aquecido a 180 graus. Agora, muita paciência nessa hora, porque como a massa é bem líquida, você viu? Nós não erramos, não. Ela é bem líquida mesmo. Ela demora de 50 minutos a 1 hora pra ficar pronta. Gente, tá aqui a nossa cassarola italiana, depois de 50 minutos no forno. 170, 180 graus. Como eu disse pra você, quando ela sai do forno, ela sai lindíssima. Aí ela abaixa um pouquinho, ó, desgruda aqui das laterais. É hora de você fazer, então, uma apresentação bonita no prato. Vamos cortar? Gente, olha só que finalização bonita. E é um doce que é barato e super fácil de fazer. Gente, não vai nem leite condensado. Quer dizer, um custo-benefício sensacional. E fica assim, ó, dá só uma olhadinha. Vamos comer um pedacinho pra ver se tá bom. Ó, coco com queijo, não tem como dar errado, né? Não sei você, mas eu amo. Essa mistura de coco com queijo é sempre muito gostosa. Gente, ó, gostou da receita? Então dá um joinha aqui, não esquece, tá? Se inscreva no nosso canal, acompanha os nossos vídeos. Nós fazemos sempre vídeos, dois, três vídeos por semana. Sempre com receitas baratas e práticas pra você diversificar tudo aí na sua cozinha. Então, conto com você, deixa aqui um comentário, pede uma receita. Eu vou adorar se você deixar um comentário. E até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho